Oi, tudo bem? Mais um vídeo, mais uma semana juntos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre laser de CO2 fracionado. Esse que é um tratamento muito moderno, muito procurado nas clínicas e que dá um super resultado. Então, vamos conhecer um pouquinho mais? O laser de CO2, ele é um aparelho que vai emitir esse laser, que vai penetrar nas células e esse laser, ele tem uma afinidade muito grande com a água que está presente na nossa pele naturalmente. Então, essa água, ela vai vaporizar, ela vai evaporar da nossa pele. Toda vez que acontece isso no nosso corpo, essa água evapora de uma forma muito rápida devido a um aquecimento, acontece um grande estímulo da produção do colágeno. Então, basicamente, a ideia do laser de CO2 é estimular a produção do colágeno para remodelar aquele tecido. Então, se esse tratamento, ele tem um estímulo muito grande da produção de colágeno, fica claro para a gente o porquê que ele é um tratamento muito indicado para rejuvenescimento. Quando você está com a pele um pouco mais flácida, você nota que está começando a formar aquela papada ou perdendo o contorno da face devido à flacidez, esse tratamento é um dos mais indicados, é um dos aparelhos mais modernos que existe no mundo para tratamento de pele. Então, com o laser fracionado, é possível tratar estrias, cicatrizes, como cicatrizes de acne, cicatrizes pós-cirurgia, cicatrizes traumáticas. É possível também tratar manchas de pele com o laser de CO2 e alguns outros efeitos, como a gente está tratando a pele, vão surgir também, como fechar os poros, você vai notar que a sua pele vai ficar mais macia, vai ficar uma pele mais sedosa, com um brilho, uma vitalidade. Não é aquele brilho de oleosidade, porque ele ajuda a controlar, na verdade, essa produção de oleosidade excessiva. Mas sabe aquela pele saudável, aquela pele que está dizendo assim, estou super tratada? Então, com esse tratamento de laser de CO2 fracionado, você consegue esse efeito. O laser de CO2 é um tratamento já antigo, que existe aqui no Brasil há alguns anos. Mas a grande novidade é que agora ele é o laser de CO2 fracionado. O que isso significa? Na verdade, quando a gente utilizava o laser de CO2 apenas, a aplicação desse laser era como se fosse um jato. Imagine assim, uma pistolinha derramando uma energia sobre a pele em formato de jato. O laser de CO2 fracionado, como o próprio nome fala, ele distribui essa energia em frações. Pensa como se fosse um chuveiro que derrama em pequenos pontinhos. É a mesma coisa. É como se o laser de CO2 fracionado fosse um chuveiro de alta potência. Ele vai liberar feixes de luz sobre a pele. Para acontecer todo aquele efeito que eu já expliquei para vocês, de evaporação da água e produção do colágeno. A diferença desses dois tratamentos, por que isso evoluiu? Por que houve essa necessidade de buscar uma tecnologia mais diferenciada? O laser de CO2 tradicional, ele é um laser que exige um tempo de recuperação da pele muito maior. Porque a gente acaba agredindo uma extensão da pele do tecido maior. Com o laser fracionado, a pele que não é atingida diretamente pelo laser, ela é atingida apenas pelo efeito do laser. Pensa como se fosse uma coluna de penetração do laser e a pele que está boa, que está íntegra ao redor, que não recebeu diretamente a luz, ela vai ajudar, ela vai auxiliar que a pele que foi lesionada cicatrise mais rápido. Como é esse procedimento, então, com o laser de CO2 fracionado? É um tratamento onde a gente vai aplicar sobre a região que a gente deseja tratar. Então, pode ser uma estria no bumbum, pode ser uma flacidez no abdômen, pós-gestação, depois de uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Pode ser também para a região da face, para tratar as rugas, o rejuvenescimento, as manchas. Então, dependendo da região onde a gente vai tratar, nós vamos aplicar esse laser. A sessão dura em torno de 20 a 45 minutos, dependendo da região onde a gente vai aplicar, do tamanho daquela região. O intervalo desse tratamento é mensal. Em alguns pequenos casos, pode ser feito um intervalo menor, mas o padrão é que seja um intervalo mensal, para que tenha um efeito desejado. São necessárias, em média, três sessões, para ter um resultado visível, aquela mudança bem grande. Mas isso também vai variar de acordo com o que a pessoa deseja tratar. A principal pergunta que eu recebo é... Nathalie, como vai ficar o meu rosto depois? Então, vai ficar um pouco avermelhado. Então, vai surgir umas mini crostas, muito pequenininhas. Diferentemente do peeling, que tem uma descamação, onde a pele vai soltar, no laser isso não acontece. Apenas uma formação de pequenas micro crostas, que vão ficando um pouquinho castanhas, vão escurecendo e elas caem. Caem naturalmente. Aliás, um dos cuidados pós-procedimento é não remover essas casquinhas, essas micro crostas. Deixem elas cair naturalmente. Isso vai mudar muito o seu resultado. Então, o seu rosto vai ficar um pouco avermelhado no dia e no dia seguinte após a aplicação. Eu costumo, aqui no meu consultório, fazer essa aplicação do laser fracionado, geralmente, às sextas-feiras ou aos sábados. Porque, em geral, são os dias que as pessoas conseguem descansar um pouco mais. Então, não é legal fazer esse procedimento se você tem uma festa, se você vai ser madrinha de casamento. Então, não. É um final de semana, uns dois dias que você precisa guardar ali pra você, pra você ficar um pouquinho mais resguardada, evitar a exposição ao sol e ficar em casa mais quietinha. Esse inchaço, ele dura, e também a vermelhidão, mais ou menos dois dias. Então, quem faz na sexta ou no sábado de manhã, por exemplo, na segunda-feira pode voltar a trabalhar normalmente. O uso de protetor solar não é só indicado, como é, assim, obrigatório. Todo tratamento de pele, ele requer um cuidado com a exposição solar. Então, precisa usar mesmo o protetor solar e reaplicar ao longo do dia. E, lembrando que o protetor solar precisa ter a proteção UVA e UVB. Precisa proteger a sua pele contra os dois tipos de radiação ultravioleta que são capazes de penetrar na nossa pele. Uma coisa que me perguntam muito é se esse tratamento dói demais. Tem pessoas que já tiveram experiências ruins com o laser, e eu tô aqui no nosso vídeo sendo o mais sincera possível com vocês. Esse foi o nosso convidado desde o começo. E o laser fracionado, ele não é um tratamento considerado um indolor. Ele tem, sim, um leve incômodozinho. Mas tem algumas dicas, algumas coisas que a gente pode fazer pra deixar isso muito mais tolerável. Vou te dar um exemplo. Aqui no meu consultório, a gente faz assim. Quando o paciente chega, ele tem a pele higienizada, toda preparada pra aplicação do laser. Logo em seguida, a gente aplica uma máscara, que é uma máscara anestésica muito potente, pra deixar a pele dormindo um pouquinho, meio adormecida. Depois dessa máscara, aí sim, depois que ela agiu alguns minutinhos, aí o paciente vai, de fato, pra aplicação do laser. Na hora da aplicação, a gente usa também um cooler, que é um resfriador. Então, eu tô aplicando esse laser, que aquece a pele, como eu já expliquei pra vocês, que vai esquentar ali o seu rosto. E ao mesmo tempo, eu tô jogando esse cooler, que é um resfriador. Ele vai jogar um ventinho super, super gelado, assim, menos 20 graus, é bem gelado mesmo, pra ficar mais tolerável. Então, você imagina que tem algo aquecendo, mas também tem algo resfriando. Então, fica muito mais tolerável, dá pra aguentar bem melhor. Eu digo que vale muito a pena o tratamento, porque dói muito mais você olhar seu rosto e ver que você não tá contente. Você olhar as estrias no corpo e não se sentir confortável pra colocar um biquíni, por exemplo. Então, vale muito a pena por ser um tratamento rápido e que produz um efeito maravilhoso. Falando em efeito, os resultados desse tratamento, eles já são observados logo na primeira sessão. Então, dá uma diferença muito grande na primeira aplicação. E, geralmente, uns 15 dias depois. Por quê? A gente faz a aplicação, alguns dias depois vão formar aquelas microcrostas e aí elas vão cair. E aí, começa esse ciclo de produção do colágeno acontecer. Então, pra que o efeito seja visível mesmo, pelo menos duas semanas. Nas duas primeiras semanas, a pele tá cicatrizando e produzindo esse efeito que a gente quer. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mandem suas dúvidas, suas perguntas, pra gente poder comentar um pouco mais a respeito. Se ficou faltando alguma coisa que você quer saber, comenta aí. Se inscreve no nosso canal. Fique por dentro das dicas e das tendências. E tudo que há de mais moderno na área da saúde e da estética. Tchau!